E sobre a compaixão e encorajamento você dá de bom grado a todos os outros, mas nega a si mesmo, porque, que diferença isso poderia fazer para você, quando você decide comprometer-se a incluir-se em seu próprio amor e apoio, você finalmente dará o grande salto em seu crescimento e evolução, Arcanjo Gabriel.